E a gente passa aqui na feira e tanto eu quanto o outro irmão foi afrontado aqui pelos vendedores porque eles não deixam entregar folheto, né? Aí você vai vendo. Vai vendo o comércio com esse aqui. Vou mostrar pra vocês porque só nesse dia aqui, falou no jornal que é um milhão de reais. Só hoje. Essa cidade aqui lucra com esse comércio religioso aí. Tem de tudo aqui. É roupa, aí ó, estátua. Você só não encontra aqui bíblia. Bíblia aqui você não encontra de jeito nenhum. É do resto, aí. Vai vendo porque os vendedores brigam com a gente. Aqui ó, é só em cânico que os vendedores arranjam com a gente. Quase apanhei aqui, o outro irmão também. Eles fazem o maior fuzuê. Igual a Diana dos Efésios lá, fizeram o maior tumulto. Por causa da palavra de Deus que crescia e prevalecia, né? Então eu estou mostrando pra vocês aqui o que é essa cidade. Essa cidade vive em torno desse comércio aqui. Por isso que eles não querem que a gente entregue folheto. Pra não acabar com o lucro dele. Como diz lá em atos, né? A gente tem muito lucro. A palavra, vamos? Sem falar no bar. Nos bar que tem aqui, ó. Eu não vou passar lá pra filmar. Mas é só bêbado. Só bêbado. Cidade da Aparecida do Norte. A Babilônia do Brasil.